Entrou na minha vida Pois saio batendo a porta e sem dizer adeus Que tipo de amor eu tenho Há pouco tempo atrás de amor estavas perdida E agora sais batendo a porta e levas os meus sonhos Que tipo de amor eu tenho E hoje eu sei que quanto amor é para sempre Não acaba logo na primeira zanga Os problemas não destroem facilmente uma relação E é tão fácil ver que o amor é de verdade O sorriso largo brilha no teu rosto E o corpo pega fogo noite e dia No calor da paixão Amor de verdade Não se deita fora Cada dia um recomeço desta história Amor de verdade É para toda a vida E na crise sempre encontra uma saída Neste jogo vale tudo Só não vale A despedida É tão fácil ver que o amor é de verdade Se o sorriso largo brilha no teu rosto E o corpo pega fogo E o corpo pega fogo noite e dia No calor da paixão Amor de verdade Amor de verdade Não se deita fora Não se deita fora Cada dia um recomeço desta história Amor de verdade É para toda a vida E na crise sempre encontra uma saída Neste jogo vale tudo Só não vale A despedida Vale tudo neste jogo Só não vale A despedida A despedida A despedida A despedida A despedida A despedida Talvez A Cine A despedida A despedida